Estou deixando bem claro que o sonho avisa as coisas, ele avisa codificado, porque o mundo espiritual exige, mas ele não diz o que você deve fazer. Não. Aí, se o profeta, o pastor, o visionário, como esse sonho que foi interpretado ao vivo e foi na cabeça, existem milhares de sonhos que são na cabeça. E às vezes a gente fica, está entendendo? É, a mulher chega para mim e diz, pastor, sim, eu sonhei com meu marido comendo com duas colé. Foi? Foi. O que significa? Colé é mulher. Era o mesmo prato? Era? Era. Então, o que eu vou dizer para essa mulher? O marido dela está comendo com duas colé. Então, o sonho avisou, mas o sonho não diz que é para ela separar, para ela dar um chute na testa dele, se é ela para perdoar, se é ela para entrar na onda. Está entendendo? O sonho, ele respeita o seu livre-arbítrio, sua crença, sua religião. O sonho apenas diz, está vendo isso. Entendeu como é a coisa? Mas o sonho não diz o que você deve fazer. O pai sonhou com um cavalo namorando com uma filha. Era um cavalo. Metade homem, metade cavalo. Foi a inauguração da filha dele. A filha dele foi inaugurada. E bem nova. Bem novinha. E aí? O sonho mostrou. Sua filha foi inaugurada por um cavalo. Mas não disse o que ele poderia fazer ou deixar de fazer. Entendeu como é a coisa? O cavalo é um homem. Então, assim... Então, assim, o sonho diz. Mas ele não diz o que você deve fazer. Seja o que for. O sonho pode mostrar que o funcionário está te roubando, mas ele não diz para você botar para fora, conversar com o funcionário. O sonho pode dizer que a pessoa está apaixonada por outro, uma amiga está apaixonada por outra, não sei o que lá. O sonho diz. Mas o que você vai fazer ou não é o com você. Tem um sonho desse, que foi o sonho de... Segundo o livro de Melquisedeque, o Eterno avisou, que era o livro dos essênios, os judeus não gostam desse livro, e nem a igreja presbiteriana, porque fala muito em livre-arbítrio. Quando Lúcifer veio derrubar Adão e Eva, um anjo veio avisar. Mas não avisou como. Então, Adão ficou livre para agir. Você está entendendo? Houve um aviso. Então, há avisos, mas não diz o que você deve fazer. Você pode brigar, pode ficar calado, apenas você pode... É chamada a lei do aviso. Veja aí no nosso canal, que há 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu falo sobre a lei do aviso. Existe uma lei, um gatilho. Esse gatilho não é crente, esse gatilho não é católico. Esse gatilho é do próprio universo. O universo avisa. O universo avisa. Tudo avisa e dá sinal. Veja aí no nosso canal. Tudo avisa e dá sinal. Nós não somos unipresente, uniciente, unipotente. Nós somos fracos. Mas que existe o aviso, existe. Entendeu? Agora, o que a gente vai fazer com este aviso é decidir... É como se houvesse um aviso. Está sabendo? Aí você deixa rolar, corta o barato, corrige, acaba com tudo, bate de frente, fica doido. Aí o sonho não se responsabiliza, não. E vai segundo a sua crença também. Porque se... Por exemplo, se você está em uma igreja que é proibido peidar, aí você... Alguém peidou, aí vem um aviso. Fulano peidou. Aí você tampa o nariz, você sai de perto, você faz o que... Está entendendo? O que você quiser. Aí onde está o sonho? Deus não está mandando fazer nada. Deus avisa e mostra. Mas aí cabe a cada um fazer. Está entendendo? O que... O aviso é como se fosse uma posse, fosse um alarme, né? Hum... Um alarme, você chega no lugar que tem um alarme, aí toca lá na Baixa da Ega, bi, 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 alguém em movimentação, bi, bi, aí você abre a câmera, olha, aí você decide, tem um cara catando lixo ali, hum... oferece perigo, não, hum... Aí você pode ligar para a polícia, você pode ir lá, se prodigir, e assim por diante. Quem é que está compreendendo, gente? Tudo avisa e dá sinal. É um dos melhores estudos sobre sonhos. Temos mais de 10 mil vídeos para você. É só você colocar o seu sonho e depois, Joioce de Assis, aparece tudo o que eu falei. Árvore, você bota árvore, aí tudo o que eu falei de árvore, aparece. Árvore, e Joioce de Assis. Joioce de Assis é tudo junto, que é o site, né? Então, assim, é... É... Houve avisos macabros, né? Avisos nessas áreas aí. Pastor, eu sonhei com meu marido esfregando duas facas, olha, hum... Dois gafos, tal. Eu sonhei, pastor, com armadilha, pastor, eu sonhei com minha mulher com um cachorro nos braços. E era? Era bonito o cachorro? Era. Quem era esse cachorro? É de estimação? Não. É um cachorro que veio de fora. Hum... Ela fazia carinho no cachorro? Fazia. Era manso? Era. Era grande? Era. Que cor era? Amarelo. Hum... É. Então, ela está com algum sentimento, não está? Agora, compete, é o marido ficar olhando, ou que sentimento é esse? É um cachorro? Uma cachorra? Está entendendo? Oxe, é cachorro? É uma cachorra? É um cachorro? Cor amarela? Grande? Tal. Ela vai saber que esse cachorro é uma pessoa que está se aproximando dela. O sonho avisa. aí o sonho é dedo duro? Não. O sonho avisa tanto para ela que se for o contrário, para ele. Agora, o que ele vai fazer depende do corações dele. Se ele vai ficar observando, entendeu? Se ele vai ser cruel e falar e dizer, está entendendo como é a coisa? Então, o sonho ele avisa. Agora, o que a gente vai fazer depende de nós. O sonho não é entregão. Deus não é dedo duro. E isso também não quer dizer que é Deus que está provocando. Alguém sonha com outra pessoa levando uma topada? Não foi Deus que fez a topada. Deus está avisando. Haverá uma topada. Entendeu? É. Ou se aproximando, né? Esse cachorro dando, lambendo, dando a cabeça para alisar e a pessoa alisando. Então, tem carinho no meio, né? Esse carinho com o que? Pode ser um amigo, uma amiga. Está entendendo? Então, a pessoa fica em stand-by, ó. Ó. Ó o olho, ó. É. Pode ser bom, pode ser algo que seja simplesmente passageiro, pode ser algo mais sério. Os sonhos avisam. É. Os sonhos avisam. O cara, tem um mercadinho e aí sonhou com um buraco no mercadinho, os ratos entrando e saindo, os ratos entrando e saindo. junto desse buraco tinha a roupa de um funcionário dele. Estava na cara, não estava? Rato, ladrão. A roupa do funcionário, porque a roupa do funcionário estava ali. Então, ele ficou observando, né? Agora, Deus não está mandando botar para fora ou reagir. É como se fosse um alerta. Tem rato entrando, tem um buraco no comércio e esse funcionário está envolvido. E estava mesmo. É. É. Ele podia chamar a polícia, ele podia fazer um show. É. Mas, não. Resolveu guardar para si, dar uma desculpa ali, botar ele para fora, está entendendo? Sem inflamar. Então, assim, cada um reage conforme a situação. O sonho, Deus não é dedo duro, Deus não é entregão, Deus não é fustiqueiro. É apenas a questão de leis. Entendeu? de leis. Aí o cara disse, teve um sonho tão besta, se passa por sonho besta. E é? É. Um sonho besta. A mulher, ah, eu sonhei com uma bolsa de mulher na cama, na nossa cama, e não era a minha bolsa. E era? Que sonho besta, não é, mulher? É. Mas não, é alguém que está aproximando do marido. Olha, mas o sonho avisou, tem uma bolsa de mulher aí. Aí o que ela vai fazer? Pode ser, algo sério, pode ser um treco-treco, pode ser uma passada de mão na bunda, pode ser algo que já esteja rolando. Então, a mulher que vai decidir, ah, quer dizer que tem uma bolsa de mulher na minha cama, né? logo na cama, vida, vida conjugal, entendeu? Então, assim, os sonhos dão uma dica. Agora, o que você vai fazer com eles, ou com, está entendendo? A lei do aviso se cumpre, não é, pastor? Se cumpre. Se cumpre. E, às vezes, é tão claro, tão claro, que a gente fica, na interpretação do sonho, a gente fica, é, a gente fica, assim, querendo não dizer, né? É, mas a lei, existe até para a morte, no dia da pessoa morrer, é avisada, né? Os antigos desconfiam disso, eu desconfio muito, tanto meu pai, quanto minha mãe, parece que já sabiam que ia morrer, né? É como se fosse um sonho, avisa, então, os avisos, tem aí, tudo avisa e dá sinal, agora, o que é que você vai fazer, entendeu? É, mas, pastor, que sonho louco, um cavalo namorando com minha filha, pastor? Sim, esse cavalo é um homem, mas, ah, 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 aí é com você, velho, ela não é menina, né? Menina gosta de menino, né? É, então, assim, veja aí, não, mas o que é que eu faço? Não, a Bíblia não diz o que é que você faz, nem o pastor, nem Deus, você faz conforme a sua crença, a sua cabeça, hum, o pai pode dar até glória a Deus, né? Glória a Deus, porque graças a Deus, ela está gostando da coisa, né? e o pai pode ficar com raiva, com ciúme, então, mas o sonho vem, por isso que os antigos diziam, se eu sonhar, você está frito, tá? É, os antigos diziam, não faça nada escondido de mim, não, tá? Porque se eu sonhar, você se ferra, porque existe isso mesmo, existe, pode ser, pode estar em São Paulo, onde tiver, porque a pessoa não, é, a pessoa não, é, não, às vezes não capita, e às vezes é uma coisa de fórum íntimo, às vezes o outro também não está ligando, o cara estava no Rio de Janeiro, a mulher no Nordeste, né? É, é, e aí houve um sonho, um aviso, né? Mas eu queria fazer o quê? O cara lá no Rio de Janeiro, há mais de ano, e a mulher no Nordeste? Aí ele tem, aí ele vai fazer o que ele quiser, será que lá no Rio de Janeiro ele não namorou nenhuma mulher? E o aviso daqui? O aviso avisava, que a mulher estava, assim, né? E aí, pastor? E aí é com você, meu irmão, aí é com você, nem Deus se mete, entendeu? Nem Deus se mete. Então, os avisos vêm, e principalmente nessa área, vêm mesmo. Agora, como vêm, veio para sobrinho, né? É porque a pessoa tem uma ligação espiritual, mas o aviso vem, tem duas cobras aí, picando o calcanhar de fulana. Que cobra é essa? Duas pessoas. Estou envenenando a vida dela. Entendeu? É. Então, o aviso vem. Mas pode ser um sonho bobo, né, pastor? De dor de barriga, de lombriga, pode. Aí é bom, porque o cara fica na dúvida, né? Será que é? Será que não é? E esse cachorro, pastor? Bem, o cachorro é uma pessoa, né? É um homem, é uma mulher, mas tem carinho no meio, né? É. É. É um cachorro de fora. É. É um cachorrão, é? É. Deixa quieto, né? É. Então, sonhar a cobra picando, já é um aviso que o envenenamento começou. O envenenamento é ideologias, pensamentos, é o problema que essa cobra já está em execução. Então, os avisos são maravilhosos. Para que servem os avisos? Os avisos servem para você ficar avisado. Ah! Gostou? Gostou? Os avisos servem para você ficar avisado. Meu Deus do céu! Isso é muito profundo, véi! Só um cara que estuda em raiva e fala alemão pode dizer uma coisa dessa. É, eu falo tanto alemão que eu esqueço de falar brasileiro. É. Ah, então assim, meu Deus do céu! Para que servem os avisos em sonhos? Para você ficar avisado. Ah! É profundo demais! Meu Deus do céu! Esse cara Virgem Maria! É, teólogosão, véi, meu irmão! Você já tinha pensado nisso? Você não tinha pensado nisso. Isso é uma coisa, uma revelação do âmago de terceira e quarta dimensão, véi! E o âmago tem dimensão? Tem! É! Para que servem os avisos? Para você ficar avisado. Ah! Meu Deus do céu! Virgem Maria! É muita sabedoria, graças a Deus! É! É porque às vezes eu esqueço de falar brasileiro porque eu falo tanto alemão. E é? É! Aí um negócio desse só eu acabo estudando em raiva. E raiva? É, enraivado! Tem que ser um enraivado mesmo. É! Agora a sabedoria é esta, tá? A sabedoria é esta. O que você vai fazer? Né? O senhor já negou algum sonho à interpretação de alguma pessoa? Já! que eu sabia que o cara era bruto? Entendeu? É! Estudo história, menino! É! O cara era bruto. O sonho vinha avisando alguma coisa. E o cara ia botar para descer. Aí eu disse, rapaz, não sei não, eu vou orar e saiu pela tangente. É! 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 Não! Porque eu não sei a reação do cara, velho! É! Um treco treco acontecendo e o sonho avisa. Aí o cara vem, pastor! Sim! Eu sonhei! Hum! Diga! O cara, sim! Tonhão, ó! Tonhão brabo com sua molesta. Daquele que anda com uma peixeira perto da viria, quase cortando o treco treco dele. É! Uma peixeira na bunda, outra na viria. Bigodão cobrindo a boca. Né? E a mulher dele era tutuca latatuca. E era? Ah, as tutucas adoram uma assim. É? É! Aí, ele é muito brabo. É! Pastor! Sim! Eu vim aqui antes do culto porque eu tenho um sonho muito estranho. Eu acho que é um sonho de lua cheia. Sim! Sou interpretador de sonho. Deus ajuda, né? Qual é o sonho? É! É o seguinte. Eu sonhei um sonho muito estranho, pastor. Sonhei com minha esposa. E foi! Foi! Um gato, pastor. Grande. E não era o nosso gato. Não era, não? Chau, chau! Cuidado, senhor, não. O cara tem duas facas. A bunda está na peixeira. E esse gato estava mamando no peito da minha esposa. E foi, rapaz. É bem, é lua cheia, né? Lua cheia acontece esse sonho. O que significa isso, pastor? O que foi? É porque eu estou com tosse. Rapaz, ajeita o culto e já vai começar. Dá para ser depois do culto? O senhor acha que é o quê? Rapaz, eu não sei, não. É um negócio meio coisado, né? Ajeita o culto. É porque eu tenho que fazer uma gargaleja ali que eu vou pregar. Diga, viu, pastor? Eu quero... Depois do culto, tá? Eu vou ficar aguardando para o senhor dizer qual é a interpretação do sonho. Tá bom? Ai, que medo. Eu acabo a macho mesmo. Ei! Tchau! Nós abrimos este culto. E eu lascado. Eu ia dizer o quê? Eu ia dizer o quê? Meu Deus! Não vou dizer nada. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que é a besta fera. Eu vou dizer que é o mercado comum europeu, que é as lombrigas celestes, que é as lombrigas de Marte. Eu vou dizer o quê, meu pai? É... Eita! O negócio é coisado, velho. Não, meu irmão. É... É... Depois do culto. Depois do culto, eu dei um pito nele. Só, irmão, olha, eu estou lembrado do sonho. Eu vou orar, viu? Deus vai me ajudar. Olha, quinta-feira, né, o culto? Venha quinta, tá? Venha, que a gente conversa. Deus te abençoe, meu irmão. Tchau, meu irmão. Tchau, pastor. Vai lá em casa, rapaz. Para você comer lá uma rabada. É... Rabada? É... Eu gosto de rabada. É... Tá bom, nós vai. Vai quinta-feira e depois da rabada você vem para a igreja. É... É mesmo, né? É... Tchau. Tchau. Viz Maria. Não, meu pai, não, meu filho, não, meu filho, não, meu pai. Vai, Viz Maria. Olha a interpretação desse sonho, velho. Como é que você interpretaria esse sonho? Hã? É... Não pode falar não, pastor. O homem é brabo. Não é isso, velho. Eu ia entrar numa... Hã? Você foi covarde? Covarde não é... Covarde nem nada, velho. Eu ia... Eu ia gerar uma briga e confusão da molesta. É... É... Logo, um gatão... Era... Ah, isso podia ser lombriga, né? Acho que é lombriga. É... Meio coisado o sonho, né? E aí, era verdade ou mentira? Eu não sei. Eu não sei. A vida é dele. É... Não sei. É... Eu não sei. Agora, eu fugi mesmo. Por quê? O que eu ia dizer para o cara? Dizeram, não... É o chupacabra. E é? É o chupacabra. Achei! É o chupacabra que está atacando as pessoas. E é? É. É que a sua bisavó e a tataravó visitaram você na lua cheia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É... Os portais celestes do cemitério. Ave Maria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o chupacabra manifestando no disco voador. Oxe, eu não estou entendendo nada. Eu estou enrolando, velho. É o chupacabra quando o disco voador tem a conotação com a lua cheia. Vim, esse cabra está doido. E então o chupacabra desce e se transforma em um gato. E começa a mamar nos peitos da cabritinha. Da cabritinha? É. É. Aí, ele... Ai, que enrolada da pílula. É melhor deixar quieto, tá? É. É para ele interpretar. Então, interprete. É. É. A questão é sentimental, tá? Negócio de sentimento. É. O sentimento faz a pessoa fugir do senso, né? Ô. Hum. Assim, às vezes, se fosse outros... E é, rapaz. Se fosse um cara, assim, mais soft, assim, as novas tendências da vida. Mas aí, o cara era brutão, velho. É. Hum. Ave Maria. Fica até com medo com o bigodão do cara. É. Deixa quieto, mas que o aviso veio, velho. Mas graças a Deus que ele não interpretou o aviso. Abacadabra. Ha, ha, ha. É. É. Está tudo nas pazes. Todo mundo sobreviveu. Se lavou, está novo. E todo mundo em paz. Tá? É. É. Tem até uma música que diz assim, eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamar, o que eu quero é que a cabrita é minha. É. Que sonho estranho. Eu devia ter dito a ele assim. É o seguinte, preste atenção. Tudo começa quando a lombriga começa a catucar o âmago. Aí a lombriga começa a catucar o âmago. E é uma conotação entre o céu e a terra e a lua. E a lua começa a provocar os sonhos, os pesadelos. Então, a constelação de gato, constelação de gato, se entra em conotação com Júpiter. E a conotação de Júpiter se emenda com a de Marte e gera um sonho meio abestralhado como esse. Você entendeu alguma coisa? Entendi, foi nada, pastor. É, isso é um enrolação. Mas, olha, o que você tem que estudar muito, né, para compreender, tá? Eu vou falar em alemão. Lipei, lapar, lapar, lepe, lepei. É a conotação dos gatos que tem a, tem capicórnio, tem câncer e tem a constelação dos gatos também. Aí quando a constelação dos gatos se emenda com a constelação de Marte e de Júpiter, então ela produz uma imagem feminina parecida com sua mulher e um gatão enorme do rabão desse tamanho, entendeu? Aí isso é um sonho de plenamento normal devido às condições terrenas e ao abafamento da terra e atmosfera e um mercado como o europeu e a desmatamento da Amazônia e também a questão do efeito estufa e da maré que sobe na lua cheia perante a lua nova num cinturão de Van Allen que catuca o âmago da pessoa. Você me entendeu alguma coisa? Não, não entendi, foi nada. É, isso tem que estudar, né, irmão? Tem que estudar história, irmão. Isso é assim, não é assim, não, meu irmão. É, 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 ô, você tem que estudar história, velho. A história é mais longa do que você pensa. É, vai, vai. Isso é sério, meu irmão, é. É, aí você tem que estudar história, tá? E é, é. Mas aqui, pai, não. E o gato mamava muito? Hum, o gato mamava demais, velho. E era bem gordão, bem grandão, rabão, tamanho do rabo. Uh, eita, píola. Esse gato é a conotação de Júpiter com Saturno e Capricórnio. E os portais celestes do mês que estamos passando, ele abre. Aí a luz entra e depois sai de novo, entra de novo, sai de novo, entra de novo e passa pelo âmago. E então, é, os cosmos, eles se chocam e geram uma imagem. Você entendeu alguma coisa? É o signo do zodíaco? É, não foi nada, pastor. É, graças a Deus que você não entendeu, foi nada, em nome de Jesus. É, meu irmão, depois nós conversas, tá? É, rapaz, é, compreenda. Capricórnio, Sagitário, abaixa da égua, entendeu? Hum, é, não, não, eu só entendo de boi, vaca e de matança. Só que eu sou da matança, toda semana eu mato cinco reis. Cinco reis? É, cinco boi. É, eu mato na porrada, não precisa nem de picarete. E é? É, eu passo o dia todinho, saio de casa de quatro da manhã e fico até de meia-noite matando boi. E é? Eu tenho até a minha faca aqui que corta tudo. Eita, tá saindo demais de casa, velho. Eu acho que tá matando boi demais. É. Hum, hum. Se ele entende, a mulher dele tava frita, tava. É. Graças a Deus, ninguém entendeu, foi nada. Uh, uh, uh. É. É. E às vezes tem cabra que entende, tá? Mas fica, é, hum, vamos ver que negócio é isso aqui. Ó. Ó o olho, ó. Que tudo avisa e dá sinal. O problema é que às vezes o cabra não entende o sinal. E se entende, às vezes deixa passar. Cada um é cada um. Veja aí, lei do aviso, Jó Wilson de Assis. Você vai compreender. E o outro vídeo é, tudo avisa e dá sinal, Jó Wilson de Assis. Isso, há cinco, seis anos, sete anos, eu venho dizendo isso. Né? Nos sertões tinham os velhos de interpretador de sonho. Meu pai era o interpretador de sonho. Né? E aí, ele interpretava cada coisa, rapaz. É. Mas essa foi uma... O senhor fugiu pela tangente, claro. Né? É. Aí, isso não é vontade de Deus, não é vontade de ninguém. Isso é um gatilho, chamado gatilho dos sonhos. Quando tá acontecendo alguma coisa, o gatilho vai plá. Plá. Entendeu? É. É como se fosse, assim, um aviso. Faz... PIC. PIC. Agora, é como um aviso que o seu carro tá com pouco combustível. Aí você demais dá pra ir. Né? Entendendo? É. Aí depois falta. Você tinha a opção de ir direto pro posto. Tinha a opção de buscar uma mulher. Tinha a opção de dar uma voltinha e depois ir. Aí você resolveu. Não, eu vou dar uma voltinha e depois eu vou. Aí, na volta, já não... Combustível não dá mais. É um aviso. É. Se o senhor fala, é capaz dele ficar brabo com o senhor. É. Existe essa possibilidade também. Porém, eu acho que não. Porque ele é muito temente, né? Daqueles caras... Esses caras brabos, alguns deles são muito tementes a Deus, né? E às vezes ele sabe que o cabo interpreta sonho e ele vai ficar com a orelha em pé, né? Mas Deus já falou. O universo já falou. Agora ele tem que compreender. Está entendendo? É. E tem até aquele... Aquele ditado de... Fulano fez um gato. Gato, né? Gato não é algo ilegal, né? Hã? E gato também é emoção. É emocional. É pessoa. Depende do que o gato estava fazendo, né? É. É. Sonhei. Tem algum comentário a fazer sobre a lei do aviso? Você já teve uma lei do aviso assim? Já quem está ao vivo, eu quero saber a sua opinião. Você já teve uma lei que avisou e você ficou assim? Você sabia que... No comércio, na vida pessoal... É. 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 Ok. É. 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 Gato na água e gato na luz. Eu não entendi. Né? Eu tenho direto, pastor. É. Já tive vários. Sim, aí eu sonho disso, o que você ia fazer? Não. Ele avisa. Né? Ele diz, está havendo isto. É. Eu já sonhei, pastor. Meu marido com outra mulher e era mesmo. Está vendo? Sonhei com a saudosa mãe. Ah, que maravilha. Eu quero saber disso aí. Eu também sonhei com ela. Sonhei ontem. É. Seis horas da noite. Depois da laiva. É. Fazendo um... Fazem gato no posto. É. O gato é... O gato no mundo espiritual. Veja aí no nosso canal, sonhar com gato. Gato pode ser demônio. Pode ser pessoa. Pode ser emoção. Depende do jeito do gato. Mas também pode ser coisa ilegal. Ou seja, coisa... Está entendendo? Fulano fez um gato de energia. Então, fulano está pegando energia. Entendeu? Gato de internet. É. Rapaz, essa rua aqui é cheia de gato. O cara chegou para mim e disse, pastor, essa rua é cheia de gato. Eu olhei. Não tem nenhum gato, não. Onde é que estão os gatos? Está nos postos. Olhei e não vi nenhum gato nos postos. É. A rua era cheia de gato. Um fez, outro fez, outro fez. Ninguém apareceu e está lá. Né? É. Mas faz muito tempo. Isso não existe mais, não. É? É. Isso é muito tempo. Em 1940. Ah! Então, já aconteceu isso? Foi ontem, pastor? Ah. Foi ontem. Exatamente essa hora que eu sonhei com ela. Não ontem? Foi ontem. Exatamente essa hora. Foi. Foi. Foi antes do culto. É. É. É, deixa eu ver. É. Aí tem que ver, né? Cada sonho com gato tem que ver o primeiro personagem, segundo personagem, terceiro personagem. Para haver uma interpretação, né? É. E aí, cada interpretação vai. É como o boi, gente. O boi tem mais de mil interpretação. É. Onde os camaradas que vai no decoreba erra é aí. É. Porque é o seguinte. O cara foi lá e olhou. Aí gato é aproveitador. Né? Os meus primeiros vídeos falam, gato é aproveitador. Só que eu não entreguei o jogo todo. Gato não é só aproveitador. Pode ser pessoa, demônio, sentimentos. É. Aí o cara pegou, fez o vídeo. Gato é aproveitador. Certo. E agora? Vai fazer outro, né? É porque existe... Se existe mil interpretação com boi, existe mil interpretação com gato. Gato manso, gato atacano, gato preto, amarelo, branco. Está entendendo? E também não tem ninguém que fale isso na internet sobre o primeiro, segundo, terceiro personagem. Eu ensino você a interpretar sonho. Agora, por que, às vezes, o conhecimento, ele é um peso? Você está me entendendo? Ou seja, o cara, às vezes, a burrice ou a falta de instrução nos protege. Como protegeu esse cidadão aí. Se ele desconfia e sonha, a coisa fica preta. Está entendendo? É. O cara que é muito sensível, sofre muito. Porque, às vezes, a outra pessoa não sabe que ele... Existe linguagem simbólica, linguagem corpórea. Está entendendo? É. O cara chega num lugar, qualquer lugar, igreja, qualquer lugar, e a mulher do cara puxa o cabelo, puxa a conversa do umbigo para baixo, joga o cabelo para o lado do outro cara, porque ela gostou do outro cara. Aí, tem gente que não tem essa capacidade. Não quer dizer que ela vá dormir com o cara, vá transar, vá trair. Mas que ela gostou, gostou. Está entendendo? Ou uma situação hipotética. A mulher, você vai para a igreja com a mulher. A mulher fala com todo mundo, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí, chega um negão. Ah, a paz do Senhor, tudo bem? Olha. Aí, já vai puxando assunto do umbigo para baixo. E ainda puxa o cabelo para o lado, lascou. Ela gostou do cara. Mas isso não quer dizer que ela vá ter alguma coisa com o cara. Apenas a carne dela gostou. Mas isso é tão profundo que se um cara ciumento souber disso, ele endoidece. Você está entendendo? Ele vai endoidecer. Porque todos nós temos o nosso fórum íntimo. Às vezes, um homem olha para uma mulher e diz, ô, mulherão e tal. Se a mulher souber a linguagem física e a linguagem do mundo espiritual, ela vai saber que ele gostou dela. Não quer dizer que ele vai ter nada com ela. Às vezes, o cara direito só achou a mulher bonita. Está entendendo? É. Agora, essas coisas de interpretação de sonho, de postura, visão, cabelo, essas coisas, isso, às vezes, vira um peso. Por quê? Porque tem coisas que é nem bom saber. A pessoa não tem capacidade. Deixa eu ver mais. Tem algum comentário a fazer sobre isso aí? Os dons, ele revela muita coisa. A pessoa conversou com você no olho nos seus olhos. Então, ela é falsa. A pessoa conversou com você, olhou para o seu pé esquerdo é uma coisa. Conversou com você, olhou para o seu pé direito é outra coisa. Conversou com você, olhou para o seu umbigo é outra? É. Aí vai a parte feminina e a parte masculina. A parte masculina, né? Aí tem o jeito de falar, tem tudo. Porque, queira ou não, a vida, ela envolve essa parte, né? Tesão, beleza, em tudo. Às vezes, a mulher acha o pastor bonito, acha um padre bonito. Não quer dizer que ela vai ter nada com esse padre. Ai, que padre maravilhoso! Mas ela não está falando da mensagem. Ela está falando do padinho, que é bonito. Mas não quer dizer que ela vai ter alguma coisa com esse padinho. Mas se o cara souber da linguagem corpórea, em traduzir ela, o cara vai dizer, xé. Está entendendo? Hã? Quem está entendendo o que eu estou falando? Hã? É. Aí a mulher vai falar com o padre, com o pastor. Ai, senhor, padre. Aí joga o cabelo para o lado do padre. Aperta a mão. Ai, o seu sapato, a linguagem abaixo do umbigo. Lascou. Ela está, assim, legal. Mas não quer dizer que ela seja uma devassa, ou uma ruim, ou uma cachorra. Não tem nada a ver. Ela é uma mulher e achou o cara bonito. Só isso. Está entendendo? Mas isso, por ciumento, é uma bomba. É. É. Você andar, falar, já é mensagem. E o dom da interpretação, ela não interpreta o seu sonho, não. Interpreta a gente de andar. Se você senta com um lado da bunda, é uma coisa. Se você senta com o outro lado da bunda, é outra. Você olhar os peitos. Tudo, tudo, tudo fala. Tudo fala. Mas é bom que ninguém saiba mesmo. É bom que a pessoa não saiba. Porque cada um tem um fórum íntimo. Cada um tem um fórum íntimo. Então, a mulher para o padre, para a igreja, ou cantor. No cantor, as mulheres nem escondem mesmo. Ah, joga até a calcinha, né? É. Mas aí, às vezes, na igreja, ou num padre, o pastor, o bichão é bonito. Ela, ai, pastor, tapeia. Aí ela joga toda a sexualidade. Mas não quer dizer que ela seja má. Apenas ela achou o cara bonito. Está entendendo? O corpo fala. Ela fala mais para frente. Ela levanta o busto. Ela olha do umbigo para baixo. Está entendendo? Ou seja, ela fala em assuntos do umbigo para baixo. Então, é isso tudo. Se o cara souber disso... Ah, você falou com o irmão Antônio, falou, pai do senhor, falou para o cicano, tudo bem, boa noite. Falou para o cicano, para o fulano você puxou a conversa, apertou a mão dele, olhou para o umbigo, olhou para não sei o quê, pé e olhou, o pé estava aberto, um pé para um lado e outro para o outro. Jogou o cabelo, balançou a cabeça. Olha, o cara vai fazer o quê? É uma atração física. O cara que sabe disso, ele sabe e fica quieto. Mas o cara que é ciumento, se ele souber, aí a briga come no centro. E a mulher ciumenta também, porque o homem também dá sinal. Agora, isso não quer dizer que vai haver, vai haver, está entendendo assim, treco-treco, que ela é ruim, ou que ele não. Isso é do ser humano mesmo, isso existe. A vida é como se a gente estivesse remando contra a maré. Quando acaba a tesão, acaba a vida. Sempre haverá tesão entre os homens e mulheres. Tomara que continue tendo, porque está acabando. Mas existe aquela atração. Isso não quer dizer que a pessoa é ruim. É. O ciumento quebra tudo. Quebra, velho. Quebra. Quebra sim. É. Porque eu já tive conversa com pessoas e dei algumas dicas, e o cara fez merda. Eu não dou mais essas dicas, não. Olha, se ela olhar assim, aí tem a visão corpórea, aí você tem o primeiro elemento, porque num elemento só você não confia. Tem que ter três elementos. Se os três elementos estiverem em linha, então ela está em sintonia com o cara. É mesmo. Se os três elementos estiverem em linha, assim, assado, assim, cozinhado e tal. Mas isso deu uma confusão do diabo. Aí eu tive que procurar a mulher dele e dizer, olha, não faça isso na frente do seu esposo. Ela, por quê? Eu digo, porque ele tem ciúmes. Aí eu tive que mafiar. Foi uma verdadeira máfia. Eu digo, olha, assim, assim, assado. Já para livrar ela, porque ela dava todo o sinal, velho. Ela dava todo o sinal. E ele, três elementos, três elementos, olha, os três elementos. Esse aqui foi cinco. Isso é um AKK. Aí pronto. Aí eu tive que mafiar por fora, porque eu sei que não era para ter ensinado. O cara não tinha controle. É. Aí eu disse, olha, não faça assim, não sente desse jeito, não passe a mão no cabelo, não abra a mão, não abra as pernas. Aí eu comecei dizendo, olha, porque ela se entregava, a alma dela era aberta. E o cara só... Então, assim, isso existe em sonho, isso existe em tudo. Em tudo, em tudo. Isso é usado em propaganda de sorvete. É. Em desenho animado. Chama-se mensagem subliminar. O corpo fala. É. Deixa eu ver mais. Tem alguma mensagem sobre isso? Alguma pergunta? Pés vira para a pessoa enquanto ela fala. Bem, eu não vou dizer como é, mas existe a posição do pé, a posição das pernas, a posição dos peitos, do cabelo. E a mulher, ela se entrega muito mais do que o homem. Porque o homem é bruto. O homem é brutão. Ele não é tão sensustão assim, né? É. É a questão do olhar. E aí, isso é um julgamento? Não. Isso é chamado... O corpo fala. É como você diz, rapaz, tu fosse ao centro? Fui, não. É. É, fui, não. Fui, não. O corpo está dizendo, eu fui. É. E aí, tu fizesse isso? Aí o cara, fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu repito três vezes. Aí, somou. Ele afirmando três vezes que não precisa. E a cabeça dizendo que não fez. Então, não fez. É. Isso é usado pelo FBB. A mulher se entrega mais. Agora, quando ela se entrega, meu amigo, agora não quer dizer que ela esteja... Está entendendo? Mulher é mulher, homem é homem. Há atrações. E há os compromissos que nós temos uns com os outros, né? E cada um tem o seu fórum íntimo. Mas o homem, às vezes, não permite que tenha fórum íntimo. Né? É. E isso dá... Estudo linguagem corporal dois anos, às vezes, não é bom saber e perceber tudo. É. Ela estudou linguagem corporal dois anos. Sim. Mas, às vezes, não é bom saber e perceber tudo. É. E esse estudo aí de linguagem corporal, o dom de interpretação bate mesmo em cima. É. Agora, dizendo bem claro, às vezes, nós erramos feio. Só quem sabe de tudo é Deus. Erramos feio. Mas, às vezes, não. É na cabeça. Mas a linguagem corporal, ela não entrega se a pessoa é ruim ou não. Aí a linguagem corporal avisa algumas coisas. Né? Às vezes, não é bom saber. Não é bom. Né? Né? É. Essa questão de cobiçar, desejar, é muito ideológica de tempos. Porque, naquela época de Cristo, se colocava a mulher em cima da mesa e ela dançava conga-la-conga para todo mundo ver a bunda dela. Então, pouco importa naquela época, né? Cada época tem sua lei. Cada época tem sua lei. Cada época tem seus medos e seus prazeres. Nós vivemos hoje num mundo que o homem não pode olhar para outra bunda da outra mulher. Mas, na época de Cristo, a mulher arrumava uma dançarina para dançar para o homem. Quando ela mesmo não dançava. Isso em Israel. São épocas diferentes, muito diferentes. Muito, 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 muito. Naquela época, se a mulher visse um homem olhando para a bunda de outra, ela não ficava com raiva. Ela dizia, o meu homem é homem. Hoje, se a sua mulher pegar você olhando para a bunda de outra, ela quer acabar o casamento. Ela sente o cacete. Porque cada época é cada época. Nós estamos falando de diferença de dois mil, três mil anos. Você encontra Esté dançando, você encontra as servas de Deus dançando conga-laconga, está entendendo? E as pessoas não têm noção do passado. A gente pensa que sempre a vida foi do jeito que nós estamos vivendo hoje. Não foi. O mundo teve incríveis transformações. Incríveis. Não é pequenas, é incríveis. É. Então, assim, cada época tem sua época. Hoje, a mulher manda e desmanda. Só não manda em mim, porque eu sou macho. Mas a mulher manda muito. E aí, o homem obedece ou fica sem mulher. É. A atração física é instintiva. Sim. Só que o ser humano tem que controlar. Sim. 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 Mas isso dá um frenesi, principalmente para quem é de ciumento. Quando não tem piso, tem capa que quando ele não sabe de nada, ele não, mais o quê? Ele enche o saco. Tanto mulher quanto homem. Está entendendo? O jeito de pegar na mão. Aí vem um tonhão, a paz, minha irmã, a irmã, a paz. O marido está só, zzzz, aí, meu amigo, a casa cai. Né? Você pegou na mão dele diferentes. Eu? Sim. E os pés arreganharam um para um lado e o outro. Eu? Sim. E o busto? Empinou total, velho. E o cabelo, jogasse quase na cara dele? Eu? Ela faz instintivo, ela não pensa. E é isso que o outro cara pega, o cara pega no instinto. É. Porque se ela souber, ela não faz, ela se controla. Entendeu? Mas se ela não souber, ela está lá, tudo bem, montanhão, como é que vai? Ai, aí abre o pé, psss, né? Ai, que maravilha. Essa sua calça, ó, do umbigo para baixo. É, porque fulano, a minha cachorra está no cio, olha, do umbigo para baixo. É, porque fulano está buchuda, do umbigo para baixo. A conversa, você sabia que tomar essa vitamina, do umbigo para baixo. Então, assim, está afim. Aí o cara vai fazer o quê, rapaz? Chama-se linguagem corpórea, avisos. Os avisos de Deus estão, e Deus não nega avisos a ninguém. Deus avisa de um lado, avisa do outro. Deus não é entregão, mas é uma lei que existe. A mulher está buchuda? A mulher está buchuda, então tem vômito, desmaio. Hã? A mulher vai casar buchuda, desmaia. A mulher está buchuda, vomita. É um sinal. Tudo avisa e dá sinal. É. É. Então, assim, mas isso, se ela perceber que o cara sabe, ela muda. Né? Ela muda, ela vai ficar começando da orelha para cima. É. A linguagem corporal, ela serve até o momento que a outra pessoa sabe, não sabe o que você sabe. aí você descobre até o âmago dela. Mas se a outra pessoa souber que você sabe, ela disfarça. É. É. Ah, eu amei esse sapato. É grande, né? Esse sapato? É. 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 Eu comprei lá no Paraguai. E é? É. 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 Número 42 é? Não, é 35 centímetros. É o quê, rapaz? Ave Maria. E vende sapato tão grande lá no Paraguai. Vende, vende maior. E é? Oxe. Está olhando muito do umbigo para baixo. Não está, mulher? Hum, vem cá, chegue. É. Ai, ai. Vamos para os sonhos? Vamos. Mas você viu aí que tudo avisa, dá sinal, o corpo dá sinal. Né? É. Cuspindo, é um sinal que a mulher está buchuda. Rrrr, rrrr, tchum. Né? Então, tudo avisa e dá sinal. Esses sinais, eles são bons e são ruins, né? É. Então, tem alguma pergunta sobre sinais? É. Deixa eu ver mais. Pronto. Então, vamos mudar agora para o outro assunto, tá? Amanhã começa uma campanha, ou amanhã ou quarta-feira começa a campanha da cura. Cura. Cura, Senhor, a nossa alma. Eita! É. Os filhos e as filhas de Deus podem achar bonito. Bonito só tem, só que ter respeito. Os filhos e filhas de Deus podem achar bonito. Bonito o quê? Bonita. Sim! Não achei. Os filhos e filhas de Deus tem que ter respeito, né? É. Tem que ter respeito. É porque esse negócio de macho e fêmea é danhado. Mas tem que ter respeito mesmo, né? É. É, tem que ter respeito. Mas aí a carne, os velhos diziam, a carne reina, cuidado, ela se combina. E é? É. É. Cadê o tatu? Aí, aonde? É. Se combina. É uma combinação. É. Então, por isso que deve haver limites, né? E respeito. Mas, às vezes, a pessoa faz por onde também, né? Porque se combina. A carne, ela se combina. Ela não precisa de outra coisa, não. Quando a cabeça pensa, tá entendendo? Outra cabeça pensa, pronto, acabou. É. Meus avós falam, a carne se combina. Toinha vai buscar água, mas toinha. É. Aí, toinha é um homem sério. E toinha é uma mulher séria. Mas é mulher. E toinho também. Aí, quando chega na beira do açude, toinha escorrega. Escorrega, é? É, toinha escorrega. Ela dá uma escorregada. E é? É. Aí, toinha segura. Tome! É. Aí, ela tem que se melar na lama, né? Aí, depois, me melar sem querer. Cai de novo, cai de novo. Então, assim, a carne, ela é viva. E ela fica se combinando. Se combinando, entendeu? Ela não quer nem saber de regra. A regra, ela manda se danar. Por isso que tem que ter cuidado. Com ela. Porque ela não gosta de brincadeira, não. Ela vai combinando, assim. Olha o tatu. Não sei o que lá. E o outro vai dando uma debestalhada. Os dois vão dando uma debestalhada. Né? Isso aconteceu muito indo para a missa, né? Quando o cara é novo, vai para a missa. Aí, a menina. Ah! Vamos para a missa. Vai andando, papai. Que eu vou conversando aqui com o toinho. Aí, desaparece os dois. É. A Bíblia mesmo não diz. Ninguém sabe o caminho de uma águia e nem o caminho do navio. Nem o caminho de um cara com uma mulher. Desaparece, velho. Aí, depois... É. Tal. É mesmo, né? É. Aí, entra essa questão desse... Houve aí esse... Como é o nome? Esse negócio aí que todo mundo ficou em casa. Aí, a coisa pegou, tá? A coisa foi um dos mais tecotrecos que já houve no mundo. Por quê? Ficou muita gente num recinto só. É. Mas, tem coisas no corpo que são instintivas. Que, quando agem e se estabelece pensamento, ideologia, religião... É. Agora, quem achar o contrário, vacile para você ver. Você diz... É, eu não penso assim. Após, ele leva o ponhão para a sua casa e deixa ele dormir lá. É. É. Eu não entendi. Peguei três vezes, pastor. Na última eu morri. Quase morri. É o quê? Sim, aquele negócio não foi? Ah! É. Eu andrei o Brasil todinho para lá e para cá, não peguei, não. Eu peguei aqui quando alguém que já tinha se protegido... Aí, chegou perto de mim e peguei. É, então, assim... Sonhei duas vezes sem ar. E eu tentava respirar e não conseguia. Pronto, não preciso sonhar agora? Bora. É, então, assim... Essa questão... Né? Essa questão é uma questão... Olha, pastor... Sim. Eu... É... Eu tenho uma minha prima de 15 anos. Ela tem 15 aninhos. É. A bichinha é do Cito. É. Eu levo ela lá para casa. Meu marido... Para lavar prato. É. É. Ela é linda, pastor. Eu acho que ela vai arrumar um namorado aqui na cidade. Ela é tão bestinha, ela não sabe nem o que é nada. É. É. A bichinha, eu deixo ela sozinha lá. Ela é tão direita, pastor. É. É. É mesmo. Lascou. Lascou não. Porque ela é do Cito. Ela só conhece jumento e vaca. É. É. Oh, meu Deus. Inocente. Aí, ela é linda. Uh. É a coisa mais linda do mundo, pastor. 15 anos, novinha, estalando. Ela fica cuidando lá do meu marido. Eu viam trabalhar. A bichinha morava no Cito. Coitada. Ela vivia desesperada. Ela disse que vinha até morar na minha casa sem receber nada. E foi. Meu marido está amando, pastor. Porque a casa está tão limpa. É quando eu chego, está os dois exaustos. E é. Vamos para os sonhos. Hoje eu tive um sonho. Lá, pá, lei, pé, lá, pá. Lá, lá, lirá, lirá, lê, lá, lê, lá. É tudo aviso e dá sinal, tá? Mas a gente não pode ser besta demais, não. É. É. Mas se você acha que é o contrário, faça, tá? É. Pois é. Pois é. Pois é.